Existe loja mais barata para comprar aqui em Orlando do que a Ross? Existe sim, a Didis Discount, mas quer saber se vale ou não vale a pena colocá-la no seu próximo roteiro de viagens para cá? Então fique ligadinho até o final desse vídeo, porque hoje eu vou mostrar tudo para vocês. Dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo! A loja é enorme pessoal, dá só uma olhada! E aqui você vai encontrar de tudo, assim como Ross, Burlington, TJ Maxx, essa é uma loja de departamentos para toda a família. Então já vai dando logo um tapinha aí nesse like, se inscrevendo no canal se você ainda não estiver inscrito, porque o Patti Flix de hoje está imperdível! Eu quero muito comentário nesse vídeo, me dizendo se vocês acham que vale a pena vir nessa loja ou não. Se ela é realmente mais barata do que a Ross ou não. Vocês que estão sempre assistindo os vídeos aqui do canal, já estão expertos em lojas de departamentos aqui de Orlando, na Flórida. Então vamos lá, começar o nosso tour. Gente, estou louca para ver tudo, faz tempo que eu não venho nessa loja. E olha isso, é muito grande, muito grande. Então se você não pegou a pipoca, dá uma pausa, corre lá e já estoura a pipoca, pega o seu Guaraná, porque hoje o vídeo vai ser longo, tá? Dei uma voltinha só para vocês visualizarem o tamanho desta loja. E agora nós vamos começar deste ladinho aqui, logo na entrada da loja, vocês já vão dar de cara com a sessão das bolsas, tá? Então vou mostrar um pouquinho do que tem aqui para vocês e aí a gente vai de setor em setor, tá certo? Olha só, uma gracinha essa bolsa. O que vocês acharam? Eu gostei. Vamos ver o precinho? R$16,99. Tá barato, hein? Muito barato. Tem uma aqui embaixo que eu estou vendo, da Steve Maiden. Essa aqui é uma marca boa. Quem já veio para cá sabe que é uma marca conhecida deles aqui, né? Com bom custo-benefício, mas é muito conhecida aí no Brasil. Ó, não tá bonita essa cor? Por R$29,99. O que mais que a gente encontra por aqui? Vários modelinhos, né gente? Tem até uma da Tommy aqui atrás. Essa aqui, ó, tá R$11,99. Essa aqui é da Tommy Hilfiger. Olha lá. Pretinha. Deixa eu ver como que ela é aqui. Tem várias repartições. Uma alça mais comprida. Por R$28,99. Vamos lá. Olha essa outra aqui pequenininha. R$26,99. Mochilinhas. Vamos ver o preço? E aí, gente, vocês vão comparando. Vou mostrando o que tem aqui. E os precinhos e vocês vão comparando com os outros vídeos que vocês já assistiram aqui no canal das outras lojas de departamento. Assim vocês vão tirar, né, as suas opiniões. Se vale a pena você deixar um tempinho aí do seu roteiro de viagem, né? Pra vir garimpar aqui nessa loja ou não. Patrícia, ela é uma boa loja? É a sua preferida? Não, gente. A minha preferida é a Ross. Mas não adianta. Já falei várias vezes pra vocês. Amo a Ross de paixão. Ela é bagunçada? É bagunçada. Um pouquinho mais cara que essa aqui? É um pouquinho mais cara que essa aqui. Mas eu acho muito mais coisas lá do que aqui. Pelo menos pra mim. Mas gosto é gosto. Cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua opinião. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Tá certo? E olha isso, ó. Por exemplo, eu gostei dessa mochilinha aqui. O que vocês acharam? Não é linda? Olha, gente. Da Tommy. Ó. Agora, é o seguinte. R$ 32,99. Acabei de ver uma coisa aqui que eu estranhei um pouco. Olha só. Geralmente não é assim. Só se mudou muito. A logo. O jeito que ela é gravada da Tommy. Tá diferente. De repente mudaram, né? Não sei. Temos que ficar de olho. Vou prestar atenção na próxima. Que eu pegar por aqui. Mas, enfim. Ó. Tanto de mochila. Tá vendo? Até da Náutica tem aqui. R$ 23,99. Agora, gente. Quero pedir uma coisa pra vocês. Quem já veio pra cá. Que já fez compras aqui na Didis Discount. Comenta aí. Pro pessoal saber o que vocês acharam. Fizeram boas compras, né? O que vocês acham dessa loja. Eu acho muito legal quando vocês interagem, né? Deixando comentário aqui. Porque esse é o intuito do canal. Ajudar as pessoas que nunca vieram pra cá. A saber aonde encontrar as coisas que elas querem comprar. Aonde vale a pena ir. Aonde não vale. Porque, eu vou falar uma coisa pra vocês. Viagem internacional sempre foi caro, né? Mas com o dólar do jeito que tá nas alturas. Tá cada dia mais difícil das pessoas que não vieram realizar esse sonho. Então, pra aquelas pessoas que precisam economizar. Vale muito a pena a gente deixar as dicas aqui. Porque elas vão saber aonde ir. Comprar mais barato. Porque todo mundo que vem aqui quer fazer uma comprinha, não é verdade, gente? Ninguém vem só pra parque. Quer sempre levar alguma coisinha. Mas, acho eu que não é só questão de comprar, né, gente? O que importa também é comprar com qualidade. Porque se você for pra comprar qualquer coisa, essa é a minha opinião. Vocês compram aí mesmo no Brasil, que parcela. Não é verdade? Agora, deixa pra comprar aqui as coisinhas que vocês têm vontade, que são caras aí no Brasil. Entendeu? Que aqui vai compensar vocês comprarem. Essa é a minha opinião. Por isso que eu falo pra vocês que eu gosto da Ross. Porque lá é bem mais barato do que a Outlet. É bagunçada, é. Mas é mais barato. E você consegue achar coisas de marcas, né? Aquelas marcas que as pessoas gostam de usar aí no Brasil. Que realmente é muito caro. Não é todo mundo que tem acesso. Aqui, ó. Vocês vão achar gato pingado. Até agora eu não achei nada assim de marca. Tem bolsa? Tem bolsa. Tem mochilinha? Tem. Tem sacola de viagem lá atrás que eu tô vendo. Mas até agora eu não vi nada. Vamos ver aqui, ó. Acabei pra falar que não vi. Acho que essa aqui é da Guedes. Deixa eu ver. É. Aí, ó. Achei uma aqui da Guedes agora. Ó lá. Tá bem bonita essa bolsa. Vou colocar aqui, ó. Bem bonita por R$ 42,99, tá? Porém, esse preço, R$ 42,99, é a média de preço que vocês vão encontrar de bolsas da Guedes. Tanto na Ross, quanto na Burlington, tá? E também na Marshall. Então, não tem nada de mais barato até agora aqui. Essa é a média de preço das bolsas da Guedes mesmo nas lojas de departamento, tá? Vamos ver se a gente acha mais. Agora, se você falar pra mim, ah, Patrícia, eu vou aí, eu já tive seguidora que falou pra mim, eu não me importo com marca, eu quero é comprar alguma coisinha pra levar, porque eu quero levar uma bolsinha só pra falar que eu não levei, comprar algumas coisinhas, né? Na viagem, eu não me importo. Então, venha, gente, venha, porque vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar aí, ó, a bolsa da Steve Maiden, por R$ 29,99. Por isso que eu quero o comentário de vocês, gente. Vale a pena, não vale? Quem já veio aqui, já achou bastante coisa legal? Porque nem sempre a gente acha, né? Muitas vezes eu vou na Ross, não é só aqui. Na Ross, às vezes na Burlington, eu não acho muita coisa. Depende muito do dia, né? Porque essas lojas aqui vivem cheias de turistas. Turista direto, imagina, de todos os lugares do mundo. Então, você tem que dar sorte. Por isso que eu falo pra vocês não irem em apenas uma. Às vezes a pessoa manda mensagem pra mim lá no Instagram. Pathy, eu fui numa loja da Ross, não tava boa. Eu falo, gente, vai em mais de uma. Né? Porque, às vezes, passou muito turista nessa, levaram tudo que tinha de legal. É turista que não acaba mais. Ó, muita bolsa. Olha só. Bolsinhas diferentes, por R$ 11,99. O que mais? Olha, bolsa maior. Oiê, tudo bem? Alguém tem que trabalhar, né? Você é da onde? De Brasília. De Brasília? Que legal! A gente acompanha vocês. Ah, é? E os vídeos ajudam? Você pode aparecer? Pode. Pode? Dá um tchauzinho aí pra Brasília. Ajudou muito, viu? É? Vale a pena? Vale a pena. Você gostou dessa loja aqui? Fala aí pro pessoal, o que você achou? Você já deu uma volta nela? Eu dei uma volta rápida, assim, gostei. Gostou? Os preços são bons? Estão bons. Achou bastante coisa? Não achei nada por enquanto, né? Tô procurando aí. Tá certo, tem que procurar. Obrigado, viu, por tudo. Um abraço. Aí, gente. Seguidor aqui, ó. Seguidor do canal. E tá como eu aqui, ó. Procurando. Quem procura acha. Você já vira aquele ditado, gente? Que quem procura acha. É assim. Eu vou falar um negócio pra você. Toda loja que eu vou, a produção fica besta de ver. Ele fala assim, Patrícia, não é possível. Todo lugar que você vai, você acha uma coisa. Mesmo que falar que a loja não é boa, você não gosta da loja, você vai achar coisa. Que bom, né, gente? Sinal que eu não sou exigente. Não precisa muita coisa pra me agradar. Entendeu? Não precisa. Olha o tanto de sacola, gente, de viagem. Essa aqui é enorme. Caraca, isso aqui cabe coisa. Ó, tem rodinha. Cabe muita coisa aqui. Mas não adianta nada você encher tudo isso aqui. Depois chegar na hora, não passar lá. Por causa do peso, né? Ainda tem mais essa. Vocês prestem atenção nisso. R$18,99. Muito barato essa sacola aqui, hein? R$18,99. Gente, só pra levar as coisas que comprou pro Brasil. Tem gente que vem aqui e fala assim pra mim. Patrícia, eu já tô cheia de mala. Cheia de mala. Eu não ligo pra comprar a marca, malas de marca famosa. Eu quero uma sacola pra levar as coisas. Aí, ó. Olha o tanto. Olha essa daqui. E não é coisa ruim, não, que eu peguei nelas. O artigo é bom por R$19, R$19, fala sério. Tem até uma aqui de Mickey, ó. R$39,99. Olha lá. Isso aqui pra levar em cima no avião, né, gente? Tem até rodinha. Olha que gracinha. Dá até dó de colocar lá embaixo. Pelo amor de Deus. Tem que levar lá em cima. Olha aqui sacolinha pra ir pra praia. R$8,99 do Mickey. Bonitinha, né? E mais? Vamos embora. Bora pra frente. Aqui a gente já caiu. Ó, aqui tem cinto também. Ó, o tanto de cinto. Olha aí. Vamos ver? Vários cintos. Olha lá. Só que assim, não tô vendo cinto aqui da Tommy, da Calvin Klein, do jeito que vocês gostam, não. Mas tem cinto aqui. Mas de repente você acha um legal, tá? Deixa eu ver os precinhos, ó. R$6,99. R$7,99. Tem um aqui bem de country. Deixa eu ver esse aqui. Olha lá. R$6,99. O tamanho da fivela. Interessante. Tem mais aqui. Cheio. Brilha que não falta, gente. Olha aí. Olha. Olha o tanto aqui. Ah, bonitinho esse, hein? R$6,99. Então tem vários cintos aqui. E aqui já entramos na parte dos sapatos. Vamos ver. Sapatinho, ó. R$16,99. O que mais? Olha esse aqui, cheio de estrela. De estrela, não. Borboletinha. R$18,99. Olha lá. R$11,99. Muito barato, hein? Olha esse aqui, estilo boneca. Ai, deixa eu pegar aqui. Olha só bonitinho esses modelinhos de sapato, gente. R$9,99. É um tamanho seis e meio. Tá bem barato mesmo. Bem barato. Bastante chinelo, ó. Com brilho. R$9,99. R$12,99. Deixa eu ver essa sandália. R$12,99. Tô achando bem barato os precinhos do sapato. Por mais que não seja de marca, né? Conhecida. Bem baratinho. Olha esse tamanquinho. Tá uma graça. Gostei desse aqui, viu, gente? R$12,99. Minha cara, se fosse meu número, já ia levar. Olha. Uma graça. Ai, meu Deus. Vai que eu acho dele no meu número. Ó, tem um branquinho aqui embaixo. Olha aí. Ó. R$11,99. Gente, falar a verdade. O sapato tá bem barato. Se você achar algum aqui que você gosta, bem barato mesmo. Deixa eu ver esse. R$17,99. Na Rose. O sapato andou subindo pra caramba. R$12,99. É. Olha aqui. Quer ver que gracinha que eu achei? Deixa eu vir aqui desse lado. Olha aqui. Quem gosta assim. Quem gosta assim de chinelinho com brilho. R$8,99, gente? R$8,99. Menino, tem branco, tem preto. Olha o tanto de sandália aqui com brilho, gente. R$15,99. R$15,99. Ave Maria. Tá muito barato. Olha esse tênis aqui, gente. Todo forradinho, com uma renda bonitinha, né? Bem fofinho, ó. R$12,99. Olha só. R$9,99. Aí a quantidade de sapatilhas aqui. Aí aqui, ó. A gente já dá de cara com os perfumes. Vamos ver o que a gente encontra. Será que a gente encontra algum conhecido? Esse aqui é até parecido com um bem famosinho. Não me lembro o nome, mas eu acho que não é. Que eu conheço. Não é mesmo. Por R$3,99, ó. Não é. Aí aqui tem vários perfumes. Bem baratinho, gente. Se vocês quiserem levar o duro, é que não dá pra provar. Esse aqui é o da Guess. É uma... Daquele cheirinho, aquelas fragrâncias. R$7,99. Esse aqui... Deixa eu ver quanto tá aí. Já vi desse perfume aqui lá na Rose. É um perfume mesmo, ó. 50ml, R$10,99. Até agora não vi nenhum assim famoso por aqui. Não, não. Ariana Grande. Deixa eu ver quanto tá esse. R$24,99 o perfume dela. Aqui embaixo, alguns perfumes. Esse aqui é da Victoria's Secret, ó. Tá vendo? Tá falando. 100ml. R$3,99. Eu acho que esse aqui, gente, é parecido com o da Victoria's Secret. É. Parece. Não é ele não, tá? Eles são... Sabe aqueles similares? Então, aqui tem muitos desses perfumes similares. Esse aqui, por exemplo, é o Fantasy mesmo. Só que não é o perfume. É o meu Toilet, 30ml, da Britney Spears, por R$9,99. Tem um outro ali, ó. Da Britney Spears também. Cadê o preço? R$10,99. Tá? E acho que é esse aqui, gente, que eu vi, assim, de conhecido. Mas tem vários perfumes. Eu não conheço o cheirinho destes aqui pra falar pra vocês. Ó, R$3,99. Tem perfume aqui de R$3,99. Vamos ver aqui do outro lado. Dá uma viradinha aqui, que tem mais. Vamos ver. Aqui, ó. Um da Calvin Klein. Ó, esse aqui. 200ml. Um Toilet por R$29,99. Esse é mesmo. É da Calvin mesmo. Aqui tem um da Polo. Um Toilet por R$14,99. Tô vendo o que tem aqui da Náutica. 100ml por R$17,99. Ó, esse aqui é parecidíssimo com o da Hugo Boss, a caixinha. Mas não é. Bem parecido. Vocês prestem bem atenção, ó. R$13,99. O que mais? Eu acho que é isso, gente. Tem uns perfumes aqui, alguns kits que eu não conheço. Se vocês conhecerem algum R$8,99, vocês vão falando aí para as pessoas saberem qual que é bom, qual que não é, tá? Vamos ver o que mais. Aqui tem carteiras. Ó, os estilos das carteiras. R$3,99. Vocês vão ficar comigo aqui juntinho, hein, gente? Vamos passear aqui nesse PatiFlix, ver o que que a gente vai encontrar aqui na Didis Discount. Vamos lá. Olha só. Várias carteiras aqui, essas aqui são bem grandes, ó. Duas divisórias, R$8,99. Porém, não estou vendo aqui, carteira da Calvin, carteira da Tome, que vocês procuram muito. E também da Michael Kors. E nas outras lojas de departamento vocês encontram, tá? Então, é isso. Tem algumas coisas aqui da BabyLine. Vamos ver. R$3,99. Ó. R$3,99. Bem pouquinha coisa. Aí, aqui, tem até chapéu, gente. Ó, chapéu aqui, tá bonito. Adoro chapéu, gente. Pensa na pessoa que gosta de chapéu. Sou eu. Chapéu pra praia. Ai, meu Deus, eu adoro. Aí, aqui, ó. Tem mais coisas de maquiagem. Eu vou achar batom. Olha isso. 5 batom, gente. Por R$5,99. Bonita a embalagem dele. Só não sei. É porque não dá pra abrir. Eu não sei como que é a fixação. Como que ele é na boca, né? Essa é a cor, sai. Olha esses esmaltes que legal. 5 por R$4,99. Dá tão barato que dá até pra comprar e testar, né? Quem gosta de fazer unha aí. Aqui tem até unha postiça. Olha o tamanho dessas. R$2,99. Vamos ver. Olha aquela kit bonitinha. Que legal pra levar de lembrancinha, ó, gente. De dois batons, três gloss, por R$5,99. Ó, olha o tanto aqui. Cinco gloss aqui por R$6,99. Gente, acho que eu vou até comprar um. Depois vou levar pra testar. Não custa, né? Olha, umas cores bonitas. Se pegar bem na boca, vai ficar bonito. Ó, R$6,95. R$5,99. Tem vários. Tem marca famosa aí, Patrícia? Não, não tô vendo. Eu tô falando. Gente, eu sempre falo pra vocês a verdade verdadeira aqui no canal. Entendeu? Pra quê? Por que que eu faço isso? É pra falar mal da loja? Não, não é pra falar mal. Porque eu não vou falar mal de loja nenhuma. Porque sempre, como eu falo, sempre... Toda loja tem coisa legal. Você vai achar coisa. Eu tô falando isso porque tempo aqui é dinheiro. Você tá entendendo? Você vir aqui pro exterior e ficar perdendo seu tempo nos lugares, é perder dinheiro. Às vezes a pessoa vem pra cá pra ficar uma semana. Então já vai assistindo o vídeo logo. Vai olhando o que que tem em cada loja pra você ir mais certeiro. Entendeu? Naquilo que você quer. No tipo de produto que você quer encontrar. Eu gostaria muito de saber tudo isso antes de vir pra cá. Sabia? Quando eu morava aí. Gente, vocês acreditam que quando eu vinha passear aqui, eu achava que só tinha outlet? Eu não conhecia nem uma loja de departamento. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida na Ross. Vocês acreditam que eu nunca tinha ouvido? Não tinha tanto canal, né? Hoje em dia tem bastantes canais fazendo conteúdo daqui, mostrando as coisas. Mas não tinha. Eu fui direto. Quantas vezes? Só pra outlet? Então, eu acho muito legal poder mostrar pra vocês a diferença de uma loja pra outra. Pra vocês irem direto naquela loja que você se identifica, né? Você vai encontrar coisas que você queira. Muitos produtinhos aqui pra skincare. Por exemplo, esse aqui, ó. Retinol e colágeno. Por R$ 5,99. Porém, não é nenhum desses aqui que eu uso. Quem acompanha o canal há mais tempo, lá no Instagram. Eu sempre tô falando as coisas que eu uso. Eu não sou muito de ficar usando muito produto, não. Mas eu gosto bastante dos produtinhos da The Ordinary. Não são caros, gente. Eu uso há muito tempo. Gosto bastante. Vocês conhecem a The Ordinary? Então, como eu gosto, eu percebo a diferença no meu rosto, na minha pele. Eu acabo ficando com ele. Tem um outro também, creme. Um dia eu posso mostrar pra vocês. Vocês querem? Acho que eu vou mostrar lá no Instagram. Os produtos que eu uso. São poucos, né? Mas, às vezes, vocês têm curiosidade, querem saber. Acho que eu posso mostrar pra vocês lá. Se vocês quiserem, deixe um comentário aí. Esse aqui, ó. Minha mãe, uma vez, veio pra cá. E a gente comprou pra ela levar, passar. Ela falou que queria uma coisa pra passar no dia a dia. Não precisava ser caro. Olha o tamanho desse pote, ó. R$ 4,99. Na época, ela comprou na Ross. Vocês vão ver quando vocês vierem aqui, na Ross. Quando vocês encontrarem dessa marca. Tem vários deles. São cores diferentes. É bom, viu, gente? É bom. Minha mãe gostou. É... Pra passar na pele, assim. Não é de passar no rosto. Passar no corpo, tá? Olha, tem... Vende até... É... Escova de dente. Olha o tanto. R$ 8,00 por R$ 4,99. Bem barato, hein? Eita, que eu já esbarrei aqui. Olha esse aqui, gente. Olha a quantidade. Dez escovas de dente por R$ 3,99. Bastante coisinha. Ali tem... O que é isso aqui, gente? Shampoo? Vamos ver. É isso aí. Shampoo, os vidrões aqui. Ó, R$ 7,99. Vários que eu não conheço. Se alguém conhecer algum... R$ 3,6, né? R$ 3,6 a gente conhece. R$ 3,99 com 700 ml. Esse aqui lembra... Tá querendo lembrar lá a embalagem do Pantene, que eu uso Pantene, mas não é. Aqui tem, ó, uma máscara, não é? Um condicionador da Pantene, R$ 4,99. Esse shampoozinho é o que eu uso. Shampoo seco, R$ 4,99. Não uso sempre, gente, porque tem uma amiga minha que é especialista em cabelos, em cor cabeludo, essas coisas. Esqueci o nome, acho que é tricologista. Se não me engano, gente, eu não lembro o nome. Mas ela falou que faz mal a gente usar sempre. Claro, uso isso aqui, ó, quando eu tô desesperada, vou sair, aparecer um compromisso. Não dá tempo de lavar e secar o cabelo. Isso aqui é maravilhoso. Aí eu uso, nunca me fez mal. Mas não pra usar todos os dias, entendeu? Até andei escondendo da Amanda. Porque a Amanda, se deixar, minha filha adolescente, eles querem a facilidade, né? Olha, gente, tem umas escovas bem legais aqui. R$ 3,99, super bonita aquela aqui. Olha aqui, isso aqui. De madeira, não é bonita? Cadê o preço dessa? R$ 4,99. Achei bonita. Tem várias aqui. Muito... Olha, gente, que eu vi também. Esse aqui, ó, Dove. Olha o tamanho, acabei de ver. Olha o tamanho disso aqui. Esse aqui é sabonete líquido pro corpo. Quanto tá isso daqui? Vamos ver. R$ 9,49. Mas tem sabão aí pra besteira, né, gente? Pra perder de vista. Aqui também vende alguns quadros, igual na Ross, pra decoração de casa. Ó, R$ 19,99 esse. Olha esse aqui, pra enfeitar quarto de criança. Quem tá se mudando pra cá? Olha aí, ó. Pra quer montar uma casa? Tá vendo quanta coisinha legal? R$ 19,99. Aí tem que pesquisar, gente. Olha quanto quadrinho bacana. R$ 8,99 esse aqui pra medir. Bacana, né? Medir a criança. Olha isso. Esse daqui R$ 19,99. Tem muita coisa. Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo, nunca mais abra sua conta Nômade. Usando o nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares. Economize até 10% em toda sua viagem. Use o código VMT20. Decoração, gente. Olha quanta coisa. Tem bastante coisa aqui, ó. Se é do gosto de vocês, já não sei. Mas que tem, tem. Ó, R$ 5,99, porta-retrato. Achei bonitinho esse vaso aqui, até. Olha lá. Vamos ver quanto que tá custando. R$ 4,99. Esses outros aqui, isso aqui é difícil pra levar, né, gente? É pesado. Esses aqui tão bonitos. Mas tá difícil, só se vocês morarem aqui. Porque tá bem pesado mesmo. Peguei nele agora. Bem pesado. Olha quanto vaso bonito. Olha aqui. R$ 9,99. Olha que bonitinho. R$ 6,99. Vamos ver. O que é isso aqui, gente? Um porta-joia aqui diferente. Bem diferente, né? Olha lá. R$ 7,99. O que mais? Olha que legal. Ó. R$ 6,99. Bandeja. R$ 14,99. Essa aqui achei legal, hein, gente? Ó, parece Madri Pérola, tá vendo? Ó, que legal. Muito bonita. R$ 8,99. Que isso aqui é só pra decorar, gente? É uma bolsa. Olha que legal. Você pode pegar e colocar seus pincéis aqui, ó. Um pouco desse lado, um pouco desse lado. Ou se quiser fazer um arranjinho de flor também, bota uma florzinha daqui pra cá. Que lindo, né? Eu achei. Porta-retratos, algumas velas, arranjinhos. Olha lá. R$ 3,99. Esse aqui, ó. Bem diferente. Cadê o preço? Hum, gente. Tá sem preço? Não, tá aqui. R$ 9,99. Tem vários deles aqui, pequenininho. Tá? Aí, vocês vão achar vasos assim, ó. Pra quem tá vindo morar aqui, pra colocar no quintal da casa. Vamos ver as blusinhas, gente. O que a gente encontra aqui? Vambora. Pera aí, hein, meninos. Nós vamos lá pra aquele lado. Tá? Essa loja é gigante, ó. Blusinhas por R$ 8,99. Isso aqui é malha fria. Tá vendo? Várias estampas, ó. R$ 5,99. R$ 7,99. Não vê essa aqui. Isso aqui é tipo uma camisa. Olha lá. Deixa eu ter um vestido, né? Um camisão. Vestido, camisa. R$ 9,99. Então, assim, até agora eu não vi nada que é assim de marca aqui no meio. Mas aí, R$ 6,99. R$ 6,99. R$ 6,99. Tá bem em conta? R$ 6,99. A maioria das blusinhas aqui nessa arara. Vamos ver. Calças. Quanto eu tô custando calça aqui? As calças jeans. Deixa eu ver do lado de cá, gente. Vamos ver aqui. Olha as calças. Patrícia, você achou alguma calça aí da Tome? Não tô vendo nenhuma. E nem da Calvin. Mas aí, tem R$ 14,99. Preço que você acha, às vezes, lá na Ross. Coisas de R$ 14,00. Aí aqui é R$ 13,99. E aí, gente? O que vocês estão achando das coisas? Olha, quem gosta assim, ó. Cheio de pedrinha. R$ 13,99. Essa aqui, ó. Bonito, né? Esse aqui parece country. Achei legal. Eu vou comprar uma pra mim e pro country aqui. Vocês sabem que aqui tem um barzinho country que eu gosto de ir, né, gente? Vocês já viram? Já fiz vídeo lá. Então, ó. Calças de R$ 12,00, R$ 13,00, tá? Vamos ver. Muita camiseta. O que é esse aqui? São camisetas. Olha lá. Camiseta simplesinha. De uma cor só. Cadê? R$ 13,99. Gente. Olha essa blusinha. Uma gracinha até. Bonitinha. Dependendo, né? Da pessoa que veste, fica linda, ó. R$ 13,99. Olha essa blusinha aqui. Bonitinha também. R$ 6,99. Vem pra cá. Olha as camisetas. Olha lá. Vamos ver. R$ 5,99. Aí, essa aqui, ó. Jeans. R$ 10,99. Aí, gente. Sabe o que eu falo pra vocês? Às vezes, você acha uma coisa por um pouquinho... Por um pouquinho mais cara. Tipo assim, que tá R$ 11,99. Vamos supor. R$ 11,00. Aí, você vai lá na Ross. Você acaba comprando, achando alguma, assim, de marca. Assim, até... Material. Não tô só falando da marca. Eu tô falando do material melhor. Por um pouquinho... Pouquinha diferença. Vamos supor. R$ 14,00. R$ 15,00. Entendeu? Então, por isso que eu acho que vocês têm que prestar atenção. E se vale a pena ou não aonde comprar. Tá? Vocês já compraram alguma coisa, assim, que vocês arrependeram? Menino, quer ver? Já aconteceu comigo? Acho que já aconteceu com todo mundo, né? Já aconteceu de eu comprar uma coisa numa loja, assim, de primeira. E depois eu chegar mais pra frente, no outro lugar. E achar coisa mais bonita, mais barata. Ave Maria. Coisa melhor, assim, até de acabamento. Ai, minha, chega a dar uma dor no coração, né? Porque o dinheiro da gente é tão suado. Não é, gente? Ó, calça jeans aqui por R$ 10,99. Aí, aqui, ali na frente tem provadores, mas hoje está fechado. Não sei se, é, se abre sempre, se está fechado por tempo indeterminado, né? Perguntem, gente, quando vocês vierem aqui, porque talvez esteja funcionando, tá? R$ 7,99 essas calças. Vamos embora. Vamos ver aqui, gente, o que mais? A gente acha que, nesta loja, tem uns vestidinhos aqui, R$ 12,99. Olha lá. Aí, tem vestidinhos assim, achei bonitinho essa estampa aqui, ó. Mas você vai olhar a costura, já não gostei. Não gostei. Quanto tá isso aqui? R$ 12,99. Não compensa. Não compensa, gente, ó. Vamos ver esse verde aqui, até gostei. Ó, por isso que eu falo, você tem que olhar bem, tá vendo? Mas assim mesmo, se você for olhar a costura, se for pausar no dia a dia, você vai numa festinha, o povo já vai saber que não é negócio bem acabado. R$ 11,99. Ai, ai. E aí? E aí, gente? Fala pra mim, quais são as suas primeiras impressões nesses minutos que a gente tá passando aqui? Ó, muita coisa aqui no fundo, igual sapateira, R$ 11,00. Tá vendo? Você compra assim, ó, desmontado e monta em casa. Tem bastante coisinha. Olha lá, vários tipos aqui. R$ 14,99 é maior. Ali tem mais daquele vestido. Tem até carpetes aqui, ó. Tapete, na verdade, né? Se você vier morar pra cá, olha lá. Por R$ 21,99. Por um maior ali, R$ 49,99. Mas eu tô vendo o artigo, não gostei. Não gostei, gente. Eu sou sincera. Isso aqui é uma coxa de pôr na cama por R$ 9,99. Tá barato? Tá muito barato. Só que também não gostei do material. Eu compraria pra minha casa? Eu não compraria. Eu, Patrícia, porque eu tô vendo o material aqui, eu não tô gostando. Mas ela é bem barata, gente. Aí, agora eu falo pra vocês, ó. Aí, cada um com o seu cada qual, né? Vocês vão encontrar coisas aqui, sim. Colchas. Vocês vão encontrar... É... Como chamam? Os edredons aqui. Esse aqui até parece que é bom, gente. Tô pegando. Aí, ó. Super macio. Esse aqui eu gostei. É um king size. Mas... Vamos ver quanto que tá custando. R$ 37,99. É o melhor do universo material? Não. Mas ele é gostoso, viu? Eu peguei. É fofinho. Bem gostoso. Tá muito barato. Tá de graça por esse preço. King size, então, né, gente? Fala sério. Aí, tem uma parte... Tem até pouco brinquedo aqui, né? Mas tem uns brinquedos, ó. Tem coisa aqui da Hot Wheels. Doze e noventa e nove. Olha esse, que legal. Esse aqui tá na moda, né, gente? O que será que ele faz? Dezenove e noventa e nove. Achei bacana, hein? Bastante carrinho aqui, ó. As crianças vão gostar. Tem coisa de beber. Assento ali, ó. Pra criança ir no banheiro. Esses negócios pra secar mamadeira. Doze e noventa e nove. Olha, essa marca aqui é boa. De mamadeira. Sete e noventa e nove. Né? É boa essa marca. Várias coisinhas. Tem boneca aqui também, ó. Olha lá. Frozen. Umze e noventa e nove. Isso aqui parece a Barbie, mas não é a Barbie. Sete e noventa e nove. Olha aqui. Doze e noventa e nove. Vários aqui, várias, né? De princesas, ó. Tem Ariel. Aquela do enrolados. Tem baratinho. Doze e noventa e nove, gente. Lençóis. Por exemplo, esse aqui é um tamanho Queen. Por sete e noventa e nove. Né? Vocês vão perguntar pra mim quantos milhão de fio. Nem pergunta, né, gente? Por esse preço. Esse preço aqui não vai ser milhão de fio, não. Não vai. Tá aqui. Cem por cento poliéster. Tá? Mas tá aí, ó. É barato. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é da Polo. O S Polo. Vamos ver. Dez e noventa e nove. Cem por cento poliéster também. E é isso. Muita roupa íntima, né? Sutiãs. Eu não vi nada ainda aqui que eu, assim, de marca. Patrícia, você tá falando que só coisa de marca aqui presta? Não. Não estou falando. Eu não tenho só coisa de marca. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de pegar e gostar do material. Esse aqui tá baratinho. Nove e noventa e nove. Pra quem gosta de sutiãs, assim, confortável, sem aro, esse daqui tá um material bom. Eu só tô falando isso pra vocês saberem que se você está em busca de coisas que são da Tommy Hilfiger, Michael Kors, Calvin Klein, Karl Lagerfeld e, entre outras marcas, nem vem aqui porque você não vai achar. É isso que eu tô falando. Pra evitar você de perder o seu tempo na viagem. Tá? Ó. Essa marca aqui é boa. Bibi. Ó, de calcinha, viu, gente? Boa mesmo isso aqui. Tô pegando. Hum, gostei, gente. Que essa aqui não é fio dental de fio dental. Olha lá. Legal, né? Essa outra aqui já é, ó. Nove e noventa e nove. Tá? Então, é isso aí. Agora eu vou dar uma passada aqui. Ó o tanto de sutiã. Baratinho. Quer ver? Vamos ver. Esse aqui vem dois. Um preto e um branco por nove e noventa e nove. Ó esse aqui. Esse é da Nautica. Vamos ver o preço. Quatorze e noventa e nove. Quatorze e noventa e nove. Quinze dólares. Dois sutiãs. Cada um vai sair sete e cinquenta. É barato, não é mesmo? Lembrando, pessoal. Se você está planejando uma viagem aqui para os Estados Unidos, não deixe de fazer o seu orçamento com a VMT Travel. A nossa agência de viagem especializada em viagens aqui para os Estados Unidos. Nós trabalhamos com aluguel de carro, hotel, seguro viagem, que é muito importante para você que vem para cá, porque saúde aqui é muito cara, gente. E infelizmente, imprevistos acontecem e é preciso estar prevenido para isso. Tá certo? Trabalhamos também com venda de ingressos para todos os parques e atrações aqui da cidade. Transfer para aquelas pessoas que não têm segurança em dirigir aqui nos Estados Unidos. Pois é, buscamos você no aeroporto, levamos para o hotel, do hotel para o aeroporto e para todas as atrações que você queira ir por aqui. Entre em contato agora pelo nosso WhatsApp, vou deixar aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque nós temos o melhor atendimento e os melhores preços do mercado. VMT Travel, você a um clique dos seus sonhos. Você sonha com a magia dos parques de Orlando? Na VMT Travel, transformamos seus sonhos em realidade. Com nosso atendimento exclusivo, sua diversão é garantida. Ingressos com descontos incríveis e benefícios especiais esperam por você. Viva momentos mágicos e inesquecíveis com a VMT Travel. Sua aventura começa aqui. Vamos dar uma olhada no que a gente encontra aqui na parte dos meninos. Olha isso, aqui tem cueca. Legal esse aqui, hein, gente? Cinco cuecas da Polo. Por R$ 9,99. Tem mais aqui, ó. Essa outra aqui, da Puma. Vem quatro. Essas aqui são box por R$ 12,99. Tem várias, tá? Várias marcas, tem até da Rebook. Olha lá. Por R$ 7,99. Vem três aqui. Então, tem várias opções pra vocês aqui. Vão ver bermuda? Olha aí, meninos. R$ 5,99. Uma bermuda. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aí. Olha essa outra aqui. R$ 4,99. R$ 8,99. R$ 4,99. R$ 4,99. Vamos ver essa camiseta? Olha lá. R$ 5,99. Vamos pra frente. Gostei dessa aqui, ó. Dessa estampa. Bem bonita. É um tamanho XL. Esse aqui é daquele material, ó. Pra ir pra praia, pra piscina, tá? R$ 6,49. Tá bem barato. Olha quanto custava antes. R$ 54,00. Tem várias bermudas aqui, gente. Várias. Olha lá. R$ 7,49. Essa aqui também é de praia, piscina. Por R$ 6,49. R$ 6,49. Essa outra. Vamos ver. Vamos ver a blusinha polo aqui. Não é da marca polo, mas R$ 6,49. Só que eu tô achando esse tecido aqui não bom, viu, gente? Bem fraquinho, tá? Vamos ver se a gente acha... Ó, aqui. Camiseta da Puma. R$ 7,49. R$ 4,49. R$ 4,49. Várias camisetas com precinho bem bom, né, gente? Olha essa da Puma aqui, tá bonita. Bonita e boa, ó. Tô pegando um tecido. Por isso que eu falo. Essa daqui não é boa. Acabei de ver que não gostei do tecido. Esse tecido aqui é bom, dessa camiseta. Vamos ver. R$ 7,49. O que mais? Olha as camisetas assim, ó. Com estampa. R$ 5,49. Tem até camisa de manga comprida aqui por R$ 8,49. R$ 8,99. Aqui tem muitos chinelos. Olha lá. Vamos ver quanto custa o chinelo da Puma. R$ 16,99. Tem assim, ó, chinelinho de dedo da Livais. Ou leves, como fala aí no Brasil. R$ 9,99. Aqui da Polo. Esse aqui tá bonito, ó, gente. R$ 7,99. Achei bonito esse. Tem vários, ó. R$ 8,99. Da Champion. Por R$ 14,99. Da Náutica. Tá bem bonito esse também. É... R$ 12,99. Esse da Puma. Eu gostei da cor. Gostei. R$ 16,99. Esse da Livais também tá bonito. R$ 8,99. Super barato. Né? Então tá aí. O que mais que a gente vê aqui? Pros meninos. Camisetas. Muitas camisetas. Tamanho grande, gente. Você usa tamanho grande. Aqui tem bastante, ó. 2XL. 3XL. Tô vendo que tem bastante camiseta grande aqui. Esse aqui, ó. Ai, que gostoso. Malha fria, mas arrancar etiqueta. Eu ia falar o preço que vocês arrancaram. Essa aqui tá custando R$ 9,99. Esse aqui, camiseta básica. R$ 6,99. Polo. Da Aeroposteio. Aqui, ó. Tamanho 2XL. R$ 9,99. Vamos ver o que mais. Viu, meninos que querem achar aquelas camisetas de marca? Aqui não vi nenhuma. Nenhuma. Tô sem sorte hoje, mas não sei se é só hoje. Porque sempre que eu venho aqui, nunca acham. Vocês já acharam? Comenta aí. Quem já achou? R$ 9,99. Quem veio pra cá? Né? Porque é muito isso. Olha aqui. Aqui tem da Aeroposteio. Essa aqui tá bonita. Ó. R$ 8,99. Bem bonita essa camiseta. Vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo pra vocês nos mínimos detalhes, né, gente? Hã? Vocês sabem. Adoro. Adoro mostrar pra vocês. Olha essa camisa, gente. Tamanho 3X. Vocês acham que não tem? Mas tem pra todos os gostos, todos os bolsos e todos os tamanhos. Sempre fala aqui no canal, ó. R$ 6,99. Tá pensando o quê? Olha aí. R$ 6,99. Tá? Tem polo também aqui, ó. Tamanho 3XL por R$ 5,99. Olha essa aqui bonita. R$ 7,99. Essa polo aqui tá bonita. Aqui desse lado, gente, tem bermudas. Tipo de tecido de moletom. Olha lá. Tamanho 2XL. Tamanho 2XL. R$ 7,99. Tem várias cores, ó. Cinza, azul. Tem até umas calças aqui, ó. Da Hangler. Ó, gente. Essa marca. Lembra? R$ 14,99. Essa aqui. Mas tem que dar sorte de achar a sua numeração. Mas bem barato, né? Vamos olhar ali do outro lado. Aqui nesse outro corredor. Calças jeans masculina. Ó, da Polo. Vamos ver. Cadê? R$ 14,99. Olha essa outra. R$ 11,99. Eu vi que ali na frente... Porque ali, assim, tem uns provadores. Mas tá fechado. Mas bem aqui do outro lado, tem provadores que estão abertos, tá? Então, é porque eles, de certo, fecharam metade dos provadores. Ó, R$ 7,99 uma calça de moletom. Gostei dessa bermuda aqui, gente. Bonita ela, né? Cheia de barquinho. Vocês estão vendo? R$ 12,99. Gostei dela. Vocês gostaram? Olha aí. R$ 16,99. Quem gosta de calça, sim. Vários modelos de calças aqui. Vamos ver se aqui é essa jeans. Outra jeans aqui por R$ 14,99. Aí aqui tem assim, ó. R$ 9,99. Make social. Esse material R$ 11,99. Dá pra ver, meninos? Dá pra ver? Vamos lá. Tem uma camisa legal aqui, ó. Gostei da cor dela. Gostei do tecido também. Tá bem, bem bom o tecido. R$ 7,99. Aí, vamos ver um pouquinho. Olha, mais bermudas. Muita bermuda, hein? R$ 7,99. Essa aqui, gostei dessa. Por R$ 10,99. Olha essa aqui, meninos. Ó. R$ 11,99. Deixa eu ver essa. R$ 9,99. Aí vocês calculem aí pelo valor do dólar do dia pra ver se tá compensando comprar aqui ou não. Tá certo? Aí aqui, ó. Tem essa prateleira aqui de sapato masculino. Por que será que sempre de mulher tem mais, né, gente? Claro. Mulher compra muito mais que homem. Toda loja que eu vou é assim. Sempre tem mais pras meninas. Não adianta. Ó. Tênis da Puma. R$ 39,99. Aí tem esse outro aqui. R$ 19,99. Ó esse aqui da Rebook. Ó. R$ 19,99. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver esse vermelho aqui. Gostei. Gosto de vermelho. Fila. R$ 19,99. Esse outro também. R$ 13,99. Quanto tá esse, gente? Eu não conheço essa marca aqui. Ah, não. Essa marca é do... Que tem um rinoceronte aqui. Produção até gosta de camiseta dessa marca. Tem umas camisetas bem boas. R$ 19,99. Olha esse chinelo. Essa marca é boa, gente. Esse chinelo tá perdido aqui no meio. R$ 12,99. Tem até sapato social aqui. Por R$ 14,99. Olha aqui. Um tênis da Nike. Diz que é da Nike. É Nike mesmo. Vamos ver. R$ 26,99. Tá na promoção. A etiqueta de promoção. Tem aqui um da Náutica. Meninos por R$ 19,99. Você só tem que dar sorte desses sapatos que estão aqui. Seja do seu número, né? Aí depende do dia que você vier. Esse aqui tá até bonito. R$ 14,99. Tem bastante sapato. Bom, não tanto quanto na Ross, né, gente? A Ross tem mais. Mas aqui também tem. Tô vendo aqui, ó. R$ 12,99. O que mais esse aqui? Deixa eu ver. Era R$ 27,99. Está por R$ 19,99. Tem até tênis da Adidas aqui perdido no meio. Adidas. Tá vendo, gente? Tem que garimpar. Esse tênis é muito do bonito. Olha isso. R$ 39,99. Deixa eu ver a numeração dele. Tô até curiosa. Onde que tá a numeração? Por que que não fala aqui? O que é a numeração? O número 11. Tá aqui, ó. 11,5 no Brasil. Ou no Brasil. Aqui nos Estados Unidos. 11,5 aqui. Muito legal. Da produção, acho que é 12. Se fosse o número dela, eu já ia levar. Achei bonito essa cor aqui. Ele ia gostar. A produção gosta de umas coisas pretas assim. Só preto. Pretinho básico. R$ 14,99. O que mais que a gente acha aqui? Camisetas assim, ó, meninos. Da Puma. R$ 10,99. Ó, tem preta também. Tô vendo aqui. Um pouquinho de cada coisa. Outra camiseta aqui, ó. R$ 5,99. Tá vendo como tem coisa baratinha? Vamos ver. Essas camisetas aqui. Deixa eu ver. R$ 8,99. Aqui, olha só essa camiseta aqui da Aeroposteia. Achei bonita, ó. R$ 7,99. Bonita essa. Não tá, gente? Olha que polo da Aeroposteia. Quer ver? Olha lá. Tem escrito assim, ó, preto e branco. Aí tem assim, isso aqui, ó. R$ 7,99. Tem até um pouquinho aqui que eu tô vendo. Sabe de quê, gente? De mala. Tem óculos também. Claro que não são óculos de marcas. Mas vocês vão encontrar óculos aqui. Aí, ó. R$ 3,99. Olha esse. R$ 3,99. Vamos ver. Ó, vários tamanhos modelos aqui, ó. R$ 2,99. Vamos ver esse. R$ 4,99. Não são óculos de marcas, tá, gente? Essas sacolinhas aqui, superlegal pra levar pro parque, pra academia. Olha aí, da Adidas. Esse aqui é um super achado, ó. R$ 10,99. E tô vendo que tem vários aqui, tá vendo? A gente sempre acha coisa, ó. Olha aí, da Nike. Não tá bonita? Vamos ver. R$ 9,99. Olha lá, da Adidas cinza. R$ 10,99. Gente, é só procurar que acha, né? Como diz minha produção, quem procura acha. Olha lá. R$ 9,99. Tem várias dessas sacolas aqui. Muitas mochilas, tô vendo. Olha aqui. Olha o tanto. Ó, da Adidas. Gente, bem bacana, hein? Ó, R$ 24,99. Várias cores. R$ 29,99. Aí, tá aí. Achei uma coisa que tem bastante aqui, ó. Da Puma. R$ 1,99. Vamos ver, o que mais? Vários modelos de mochila aqui. R$ 9,99. Essa aqui tá bonitona, da Puma, ó. R$ 19,99. Esse aqui, gente, igualzinho a minha. Eu tenho um desse aqui. Se você vem pra cá, pra ir pra parque, eu já falei. Esse aqui eu ando, vinha dentro do carro. Eu saio pra filmar, eu levo, ó. Coloco aqui água. Três, três até quatro garrafinhas de água. Coloco aqueles gelox, sabe? Aqueles bloquinhos de gelo e sai com ela. Isso que ela é, ó. Impermeável. Fica super geladinho. Eu sempre ando com esse aqui. Quando eu vou pra parque, ó. R$ 12,99. Olha as cores que tem. Tá? Tem umas maiores pra levar coisinha, lanchinho. Porque esse aí só leva um pouquinho a coisa, né? Eu levo água. Agora, você vai pro parque, tem umas maiores. Que encontra na Rose. Eu não tô vendo aqui. Mas na Rose tem. Que dá pra levar. Eu levava sempre pras meninas sanduíche pra parque, sabe? Levava várias coisinhas. Refrigerante. Tudo pra parque. Ainda mais quem vai com um carrinho de bebê. Ou com uma scooter, que são aquelas motinhas. Quem vai alugar. Gente, você não vai ficar carregando a sacolinha na mão. Você pendura ali, você entendeu? E a hora que você quer, tá na fila do brinquedo, pega uma coisinha pra agradar os filhos. Porque criança é assim. Tem que enterter. Porque até a gente fica de mau humor, às vezes, naquelas filas que demoram. Você imagina as crianças. Vamos combinar, né? Que ninguém merece. É fila, pra de fila. Dependendo da época do ano que você vier. Então, tem que ter coisinha pra enterter. Eu mesmo, se deixar, fico comendo o tempo inteiro na fila. Comendo e conversando. Quem nunca, né, gente? Olha tanto de bermuda aqui. Bonito esse short, gente. R$ 5,99. Fala sério. Tem até algumas malas aqui, ó. Que eu ia mostrar pra vocês, ó. Olha lá. R$ 32,99. É de marca famosa? Não é, gente. Mas eu tô vendo aqui. É boa. Parece que é boa. Não falou mal da vida de ninguém. Parece que o material é bom. Pra levar em cima no avião. Tá? Olha aí, ó. R$ 27,99. Essas pequenininhas aqui. Olha lá. Ó. É. Tem várias. Olha essa branca aqui. Tá bonita. Tá bonita, gente. É um tamanho médio, ó. R$ 34,99. Bem legal essa. Aí tem umas grandonas aqui. De tecido. R$ 46,99. Olha lá. Tem várias malas aqui, ó. Vocês se divertirem. Essa aqui, se você comprar a média, tem até a menor ali pra levar em cima. Bonitinha essa branca, ó. Olha aí. R$ 29,99. Achei uma gracinha ela. Você vai encardida e já não é comigo, né, gente? Aí também já é demais. Bastante assim, ó. Dá até pra levar pra escola. Mas tá lá no alto. Eu não consigo pegar. A gente tá bem no alto mesmo. Teria que ter um homem mais alto. Se a posição tivesse aqui, eu ia pedir pra descer. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. Achei uma gracinha essa. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Olha que gracinha. Vou por aqui. Olha essa de dinossauro. Quando eu morava aí no Brasil, minhas filhas levavam assim pra escola, quando eu era pequena. Olha, ó. R$ 27,99. Não é fofinha? Eu achei. E aí, gente? O que vocês acharam do vídeo de hoje? Do nosso PatiFlix? Gostaram de passear comigo por aqui? De conhecer um pouquinho dessa loja mais barata do que a Ross? Vocês acharam que não tinha uma loja mais barata que a Ross? Tem. Tem, sim, senhor. Agora eu quero saber de vocês se compensa ou não vocês abandonarem a Ross pra vir aqui na Didis Discounts. O que vocês acham? Vale a pena vir aqui? Vale a pena ir na Ross? Ou vale a pena deixar um tempinho pra ir nas duas? Ou pra não ir em nenhuma das duas e ir direto pros outlets? Quero muito tapinha nesse like e muito comentário nesse vídeo. Adoro estar com vocês. Já falei isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo enorme no coração de cada um que está sempre aqui, juntinho de mim. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho